Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos hoje aqui para mais um conteúdo de história e a gente vai falar um pouco hoje sobre patrimônio histórico. Você já ouviu falar sobre essa expressão patrimônio histórico, o que ela significa, por que a gente fala sobre patrimônio histórico e principalmente qual que é a importância dos patrimônios históricos da nossa cidade ou do nosso país ou realmente mundiais. Então vamos falar um pouquinho sobre patrimônios históricos. O patrimônio histórico, eles são bens materiais ou naturais que fazem parte da história de uma sociedade ou de uma comunidade. Então com certeza você já deve ter ouvido falar e você já deve perceber que o patrimônio histórico pode ser encontrado em várias partes da sociedade. Por exemplo, professora, o que pode ser caracterizado como patrimônio histórico? O que é um patrimônio histórico? Ele é um bem ou ele pode ser uma paisagem ou ele pode ser uma construção, por exemplo, um prédio. A gente pode ter também uma ruína de determinado lugar que é da própria natureza também, que pode ser considerado um patrimônio histórico, um templo ou também igrejas, praças. O que a gente tem que entender sobre patrimônio histórico? Que o próprio nome já diz. É um patrimônio, é uma, um pertence, né? Alguma coisa que faz parte da história. Então geralmente os patrimônios históricos, eles carregam consigo identidade daquela comunidade ou de onde ele é reconhecido como patrimônio histórico. Na cidade de Governador Valadares, você consegue pensar em alguma coisa que possa ser um patrimônio histórico dessa cidade que conta sobre a história da evolução dessa cidade ou dessa sociedade das pessoas que moravam aqui e que evoluíram deixando ali um pouco daquela história. Nós vamos falar um pouquinho na frente sobre um belo patrimônio histórico de Governador Valadares. E a gente tem a importância. Por que existir patrimônio histórico? Por que a gente fala sobre patrimônio histórico, defende, cuida? Existem órgãos públicos que fazem todo o monitoramento do patrimônio histórico. Porque é através do patrimônio que a gente, do patrimônio histórico, que podemos conhecer a história e tudo que envolve aquela sociedade ou aquela cidade ou às vezes até aquela comunidade. Ele não precisa ser uma coisa muito grande para ser um patrimônio histórico. Pode ser uma arte, uma obra de arte, um quadro. Ele pode vir através de tradições, pode vir através de tradições daquela comunidade que são muito fixas, que as pessoas conhecem, que faz parte de todo um contexto histórico e que ajudou no crescimento e desenvolvimento daquele povo. Então, as tradições também são patrimônios históricos. E a cultura, tanto que vamos ver um pouquinho para frente sobre patrimônio histórico cultural. E aí está. As pessoas falam patrimônio histórico ou patrimônio histórico cultural e o patrimônio ele vem contar essa história e o cultural, principalmente, ele traz consigo várias situações de vivência social, material. Por exemplo, o que é um patrimônio histórico cultural? Ele pode ser dividido em duas situações. Ele pode ser material ou imaterial. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O patrimônio histórico. Observem aí essa imagem. A gente tem aí uma imagem de uma igreja muito antiga, construída em outro século. E a gente vai falar um pouquinho. Olha, é um patrimônio cultural e é basicamente tudo que é produzido por nós, seres humanos, e que demonstra o valor da nossa cultura. Nesse momento da construção, quando essa construção foi erguida, a arquitetura, as pessoas que construíram essa igreja, eles tinham uma forma de pensar materiais próprios para essa época. Hoje a gente tem concreto, piso, tijolo. Será que nessa época existia? Então, eles construíam com o que eles tinham de recurso e ela foi extremamente importante para a comunidade daquela época. Hoje é reconhecida como um patrimônio histórico, porque conta a história daquele lugar. E a importância do patrimônio cultural é formar a nossa identidade cultural. Nós temos uma identidade. Se você for em outros lugares, se você conhecer outras culturas, os patrimônios históricos serão diferentes. Os patrimônios culturais, eles serão diferentes, porque eles vêm da sua cultura, eles vêm de determinada formação cultural. O patrimônio histórico reúne o conjunto de manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carrega ali com ele aspectos simbólicos. Isso é muito importante. Patrimônio histórico cultural, material ou imaterial. Então, vamos falar um pouquinho do material. Olha aí. Patrimônio histórico material, cultural material, ele é a cultura material quando envolve tudo aquilo que a gente pode tocar de concreto. Pode ser, por exemplo, prédios, pode ser casas antigas, pode ser até uma vila em que conta a história. Então, eles vão determinar como patrimônio histórico a vila. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque, antes de falar do imaterial, como que a gente determina, como que é escolhido como patrimônio histórico? Qualquer pessoa pode escolher um patrimônio histórico, eu posso falar que isso é um patrimônio histórico? Não. Ele precisa ser reconhecido por órgãos competentes e ele passa por processos para poder ser reconhecido como patrimônio histórico. Então, a gente tem específicos, alguns patrimônios históricos determinados. Não é qualquer coisa que é um patrimônio histórico. Várias coisas fazem parte da história da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa cultura. Mas nem tudo é um patrimônio histórico cultural ou material ou imaterial. Então, a gente precisa definir e identificar quais são os patrimônios históricos da nossa cidade ou do nosso país. Isso é muito importante. Já os patrimônios históricos imateriais, por exemplo, eles são a cultura imaterial. Refere-se às expressões culturais, às tradições, que precisam ser preservadas para não desaparecerem com o tempo. Então, a gente tem costumes, a gente tem festas típicas, a gente tem tipos e modos de vida que são determinados como patrimônios históricos, que foram reconhecidos como patrimônios históricos. Mas eles não são materiais. A gente não consegue pegar, a gente não consegue carregar ou tocar isso. Eles são culturais, eles são imateriais. Tudo bem? Então, são exemplos de patrimônios históricos culturais. Aqui em Governador Valadares, a gente tem a tão famosa açucareira. A açucareira, ela foi tombada pelo Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de Governador Valadares em abril de 2001. Ela foi indicada para ser reconhecida como patrimônio histórico. Uma equipe técnica foi até a açucareira, fez todo um documento, identificando todas as situações que poderiam justificar que a açucareira era um patrimônio histórico de Governador Valadares. E aí sim, eles foram enviados para esse órgão que determinou oficialmente como patrimônio histórico de Governador Valadares. Uma vez determinado como patrimônio histórico, o dono da propriedade, ou se tem um dono específico, ele pode vender esse imóvel, ele não pode modificar, ele não pode ou danificar ou mudar a estrutura daquele lugar. Geralmente, em prédios, em ruínas, são as fachadas que são tombadas como patrimônio histórico. Já essa parte que foi determinada como patrimônio histórico, ela pode ser somente restaurada. Ela precisa ser mantida com aquela aparência, com aquele formato. Por quê? Porque ela conta a história daquele lugar, daquele patrimônio. E outro exemplo de patrimônio histórico cultural é o Corcovado, no Rio de Janeiro. Ele tem o título de patrimônio histórico cultural da humanidade, que foi reconhecido em 2012. Todo mundo reconhece o Cristo Redentor, o Corcovado, como um patrimônio histórico da humanidade. Existem outros, existem vários, mas eu quis falar um pouco hoje sobre Governador Valadares e Brasil. E, para a atividade de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Escreva em seu caderno o que você aprendeu sobre a aula de hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre patrimônio histórico de Governador Valadares. Se você conhece a açucareira, se você já viu, se você sabe um pouco da história da açucareira, ou se você tiver liberdade de conhecer algum outro patrimônio histórico, pode falar sobre ele também. O importante é que você pratique a atividade. Retome aí no seu conhecimento o que você entendeu, o que você compreendeu sobre patrimônio histórico. Tudo bem? Desejo a todos vocês um bom trabalho. E, para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMEDGV. Até a nossa próxima aula, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!